A CIDADE NO BRASIL E o nosso que nos fazemos uma noite de 5 de Abril, enquadras na... Não, claro não. Que... Uma voz de filmes documentais do meu artista, com esse pessoal Pico Nunas... Ah, mas nós vamos ter que dar os 30 minutos acadêmicos. Não é? Não sei o tempo. O meu artista é um artista. Vamos ter que dar os 30 minutos acadêmicos. Ah, tá. Ah, tá. Eu estou bem, e vocês? E vocês? Oh! Que por... Oh! Oh! Eu tô bem. Ah, é isso mesmo bom. Você precisa entender bom. O que... O 25 de Abril da Reguesia de Santa Bárbara do Neste, que seguirão com alguns momentos que a minha colega passa a explicar. Como primeiro momento temos a projeção de vídeos documentais de Vensolau Contreiras, engenheiro e artista da terra, da comunidade, onde temos também uma exposição do mesmo. De seguida vamos ter uma pequena palavra dos familiares. E no segundo momento teremos um momento musical por Afonso Dias, um tributo aos 30 anos da morte do Zeca Afonso e um tributo também a Diana Corrêa de Oliveira. E como não poderá deixar de ser, vamos ter no final um pequeno lanche, como é habitual nas nossas atividades. Eu gostava de só referir, que nós não referimos, esta pequena amostra de filmes documentais do Engenheiro Nacional há muitos minutos, é como se fosse uma homenagem da freguesia. É assim que o entendemos e é assim que o sentimos. E é um filme feito por eles. E é um filme feito por tais vintes, por eles. Exatamente. Esperemos que gostem, que se divirtam. E obrigada por terem vindo. E também agradecemos o espaço à família Contreiras, que sempre me disponibilizou. Muito obrigada. 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 Primeiramente, vamos passar um filme que é homenagem ao Engenheiro Nacional. Portanto, o filme é um resumo do percurso da vida dele. Começa com o princípio, quando ele era novo, mas, portanto, nessa altura não temos imagens, não havia imagens nenhuma, portanto, há fotografias. Portanto, o filme começa com umas fotografias em miúdo dele e, portanto, vai promovido ao longo da vida dele, mostrando fotografias já mais de antigo. Temos ainda, quando ele tinha 14 ou 15 anos e andava na escola industrial, é preciso lembrar que ele foi o primeiro aluno a fazer a quarta-classe e ir estudar para Far aqui do sítio. Estudar para a escola Tomás Cabreira. Tirou o curso industrial, depois foi para Lisboa, também foi o primeiro aluno da Freguesia em prosseguir os estudos para Lisboa. Temos, nessa altura que ele andava na escola comercial, fez umas caricaturas de pessoas típicas aqui, de figuras típicas dos gorjões. Entre eles, o tio Manoel Andrade, um dado a ver pessoas, e esse tio Manoel Andrade aparece ali com o cachimbo dele, o célebre cachimbo, uma caricatura que ele fez ao tio Manoel Andrade. O tal do... Já fui Manoel Andrade, e Andrade soube, soube o mesmo, é de verdade, só o tempo é que passou. Ele é o autor desta quadra, ficou um loto, a quadra perdeu-se. E, portanto, depois vai prosseguindo com ele na universidade, enfim... E depois chegamos aos anos, dos anos 50, em que apareceram as primeiras máquinas de filmar a 8 e a Super 8, que ele comprou e depois começou ele a filmar em filme a partir de 57. E então, o primeiro filme que ele faz, ele estreia a máquina, é como filme quando vê a Rainha Isabel cá a Portugal, quer dizer, visita a Portugal. E depois, assim sucessivamente, depois viagens que ele fez ao estrangeiro, aqui nos gorjões, aparecem o Idécio Pequenino, vídeos pequeninos ainda, algumas imagens, e depois viagens ao estrangeiro, a França, ver a Dinhada, na Alemanha foi ver o Brinel Canatas, amigo, em Cannes foi ver a minha prima do galego, a mulher do galego, que era a nossa prima, a gandina, e o estante. Portanto, e outros filmes aqui dos rujões. Uma viagem do meu irmão Raul, que faleceu na Alemanha, como vocês sabem, desapareceu na Venezuela. Ainda ontem recebi um e-mail da filha dele, da Coromote, vamos ver a Coromote, aqui pequenina, a brincar no Bom Jesus, com a irmã. Portanto, depois percebe o filme, percebe os filmes realizados por ele próprio, não é? E depois a ação dele, na queda, como autarca e como fundador aqui do clube, fundador e primeiro presidente do clube Recreativo e Cultural Urgência, o Novo, com a nova sociedade. Portanto, o filme é isto, o resumo-se, um pequeno percurso da vida dele. É evidente que é uma coisa muito resumida, porque uma vida tão variada, tão dedicada a tanta coisa, não cabe em 25 minutos, porque é um filme que precisava de muitas horas. E, portanto, o filme resume-se, é uma pequena homenagem mostrando o que foi o seu percurso de vida. E vamos, então, passar para o filme. Obrigado. 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 Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toque. Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toqueza? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Você me dá os dois toquezinhos ali para desaparecer aquilo? Amém. 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 E se calhar as pessoas lidavam-se mais, se calhar não lidavam-se, eram obrigadas a lidar-se mais umas com as outras. Eu o tempo que já vivi com o Verçelau já foi o tempo dos telemóveis, já foi o tempo da gente estar 24 horas contactáveis. E há muita coisa que for... nós não pensamos. E hoje, e estive aqui um pouco a pensar, enquanto estava a dar o filme, de facto o Verçelau foi uma pessoa marcante. E pelo menos para mim foi, e eu se calhar na vida altura não lhe dei também o apreço, e o que eu aprendi com ele, mas aprendi muitas coisas. E aliás, todos nós aprendemos com os outros, não temos já tempo para ter esse discernimento. E vendo isto, eu só queria deixar duas mensagens. A primeira é um agradecimento ao Verçelau, à pessoa do Verçelau, que está aqui a filha dele e estão os irmãos. De facto foi uma pessoa muito marcante, somos uma terra muito pequena, uma fedezinha muito pequena, mas também somos gente. E ele foi uma pessoa muito marcante para nós. E a segunda, de facto, foi... ele deu a vida... a vida dele foi muito para os outros. E acho que todos nós também devemos viver assim um pouco. Às vezes abstrairmos da nossa vida e olharmos uns para os outros e ver o que é que se está a passar. Então, era só isto que eu tinha para dizer, de deixar de facto aqui uma homenagem ao Verçelau. Obrigado. Obrigado por terem vindo a esta comemoração do dia 5 de Abril e a esta homenagem também ao Verçelau. A minha sobrinha, que não há uma pequena lembrança do discurso, que não consegue, é natural, era uma expressão muito viva daquilo que ela, que eu também, e vivi com ele durante 10 anos. Eu só queria acrescentar aqui, em relação aos filmes, o seguinte. Os primeiros filmes são filmes ainda feitos em acetato. E naquela altura, em 1957, nós não temos a ideia da dificuldade que era fazer um filme. Para vos lembrar ou dar algum conhecimento sobre isso, eu devo dizer que os filmes eram feitos por ele, mas depois eram enviados para a Suécia para depois a serem revelados. E depois, lá na Suécia que eram revelados, portanto, iam de Portugal para a Suécia a perder o correio, e de lá, depois de revelados, vinham para Portugal. E alguns deles perderam-se. Eu lembro sempre dele, referiram um que tinha muita estima, não me lembro já qual era o tema, e que se perdeu e nunca mais se obedeu. Isto era um dos assuntos que eu gostava de lembrar aqui, porque nós não temos a noção, de facto, quando apareceram as primeiras máquinas de filmes apertáteis, o que era Portugal. Portugal não existia nada. Apareceram as máquinas, mas a revelação era feita no estrangeiro. Depois já as começaram a ser feitas em Espanha, já mais perto. E só muito posteriormente, é que essas revelações, eu acho que elas nunca chegaram a ser feitas em Portugal. Era a Apodá, que era a marca da película, montou uma fábrica em Espanha, e aí ele mandava regular de filme. Em relação a estas, isto era feita na película, e depois ele passou também, quando vieram as câmaras digitais, passou para digital. E aqui há cinco ou seis anos, ele mostrou a ideia e o interesse em digitalizar isso, portanto, passar isso para os atuais formatos de imagem. E eu falei com ele, ele falou comigo nesse aspecto, e eu tinha conhecimento de que havia um amigo que tinha conseguido passar filmes em acetato para digital, andei em Lisboa à procura desse, quem fizesse isso, e conseguia encontrar algumas casas. E foi a partir daí, então, que nós começámos a passar esses filmes iniciais para digital. Passaram os primeiros, os mais antigos, ainda tem ali muitas bobinas para fazer esse trabalho, só que saía muito caro e nós, o irmão, em determinada altura, resolvemos parar aqui no momento. Os filmes digitais em Vita, também ele tentou, começou a passar ali em São Brás, mas também era muito caro, mas nessa altura eu já tinha processos, eu falei com ele, e então, eu disse, é pá, eu passo disso tudo e não é preciso de dinheiro nenhum, não gastas dinheiro nenhum. E foi aí, ainda hoje estou a passar, ele tem bobinos de algumas 50 e tal, quase 70 cassetes, já passamos cerca de 50 neste momento, e continuo a passar o resto para digitalizar. Pensamos também em digitalizar todas as imagens, eu também me dedico muito à imagem em slide, que é um tipo de imagem muito boa, com grande qualidade, tem caixas e caixas de slides, e vamos ver se digitalizamos isto tudo. Pronto, é só querer dizer isto, e muito obrigado a todos. O meu pai era assim, o meu pai é lá no sítio onde nasceu, sempre que havia algum tempo de férias, grandes, médias ou pequenas, feriados, pontos ou feriados, lá vinha ele, para baixo, e com a dia na revolta para Lisboa, dizia logo, pronto, lá vamos nós, para o inferno, muito custa a vida. O meu pai tinha paixão pelas tradições, usos e costumes de todos os povos. Amava muito tempo a ver, passava muito tempo a ver a TV, programas desta temática, era apaixonado pelo folclore, das economias diversas, etc. Tinha muito fascínio pela arte, pelas artes plásticas e multimédia. Quando foi aos 17 anos para Lisboa, trabalhavam, perguntou a outra mãe, frequentou a outra mãe, 3 anos, peço desculpa, na faculdade de arquitetura, mas dizia a ele, tenho a dar com as leis e de ajudar sempre, uma lei que me trama a vida. Há de a ver com uma lei que me trama a vida. E foi andava ele, no terceiro ano, de arquitetura, sem dúvida, não vou ler curso. Tenho muita pena que o meu pai não tivesse concluído o curso de arquitetura. Já quase foi a reforma à Porta Catouro para a Cerâmica no Arco, que é uma escola de tecnologias artísticas, artistas e artes em geral. E lá, ele, todas as tardes, ia para o Almeão, que era o ensinheiro técnico. Lembrando-me dele, um estirador, a passar projetos, a derrotar-se de... 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 A lei da superstição desenvolveu outra atividade paralela e conquistou com o Constitutor Civil. Uma atividade com outras... Pessoas. Peço desculpa, Mariana. Mas o pai, como se tu diz, não vai querer comprar melhor. Quando podia comprar uma máquina de gráfica melhor. Uma câmera de filmar, a filmar com mais capacidades. Tinha tripés, teleobjetivas, câmara de projetor, egranja, para a rejeição e dispositivos. Muitas... Médios e televisões. Quando o homem... Poxa... Se falava... Quando o... Quando o homem, o pai já ouviu, o pai já ouviu, o pai já ouviu, o pai já ouviu. E queres tomar... Por isso? Tinha um... Nos ouvintes. Lá em casa ouvia-se sempre... Música... Principalmente ao fim da tarde. Eles... Olá... Ligava logo... Mário e a TV. Tinha muitas vezes os dois aparelhos ligados. Em simultâneo. Nunca faltavam... Notícias e músicas lá em casa. O meu pai... Não lia-lhe os jornalhos em simultâneo. Durante muitos anos... E à noite... Entretanto... Entretanto... Tinha-se a fazer reportes... E fazer muitas coleções... Sobre momentos... Como as fugas... Por exemplo... E mandava... Pois disse... A por sentir-se logo melhor... Era... Amigo do seu amigo... E sempre conviveu... Com o seu ex-xinco... Gostava de... Terminar... Com... Duas fases... Ele... Ele... Ele dizia muito... Eu já sabia que isto... Ia acontecer... E... E esta... É... Deporando de Pessoa... Peça... 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 E... Para dar-lhe um jeito... O Lorde... A brincar... A aprender a viver... Entretanto... Eu peço desculpa... Veja logo... A organização deste evento... A estudantes finalistas... A universitários... Que escolheram... Este lugar... Para o seu projeto... Final do curso... Que muito me orgulha... Talvez... Me orgulha... Talvez... Talvez... Não seja... Por acaso... Que isso aconteceu... Hoje com o meu avô... Vim... É... Sempre comunicar aquilo... É... Aqui no alto... Aqui no alto... É um sítio de comunicação... Por excelência... Com poucos... A mais... Ou a menos... Toda a gente... Aqui... Gosta de trocar ideias... De querer do jeito... Do peito cheio... Do peito cheio... Do peito cheio... Novo Contreiras... É a maturação... Pelo alto... Continua-se... Por isso... Provavelmente... E estamos aqui... Dentro... Já de uma... Pesquisa... Municipitária... E de um trabalho... Fátil cultural... Muito útil... Interessante... Passar... 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 Mais uma vez... Inclusive... Não preciso... Para a letra... Ah... Vou ter desafiado... Por vir até aqui... Encontrar... O que não fazia... A menor ideia... Que existisse... Que é... Um espaço familiar... Que no fundo... Funciona... Como... O centro cultural... Que posso chamar... E recreativo... De um lugar... Não sei se é lugar... Se é aldeia... Só... De... 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 Dos burjóis... Conheci o Presidente da Câmara... Já conheci o anterior... O Presidente da Júpiter... Já conheci o anterior... O Leonardo... Que é o seu amigo... Conheci o Sérgio... Conheci o... Adolfo Contreras... A... A Délia... 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 Deixa-me ouvir... É a minha falta... É a minha falta de género... Não... E Délia... E também... As minhas homenagens... Resolver-se-es logo, porque não divido-se-ia a existência assim Embora eu tenha visto, depois de ver estas imagens na junta freguesia Com o Leonardo e com o jovem Certo Me ter a recordado dele Isto é realmente lutável Num algarve interior em desartificação, em envelhecimento A ver estes esforços que são dignos das homenagens todas Pronto, homenagens, trago eu aqui Foi este o sermão que me foi encomendado Ao Zé C. Afonso, a que eu ia juntar, se calhar um pouco mais do que isso Homenagear o Zé C. Afonso, é homenagear o 25 de Abril Estamos em cima do 25 de Abril E isto integra-se nas comemorações e na freguesia de Santa Barba E também, já agora, juntava ao Zé C. Afonso Que fez 30 anos, que faleceu este ano E a sua música é ainda tão celebrada, tão utilizada Inclusive a gente nova com outras abordagens Com outros... toca-se música do Zé C. em rock, em jazz, em rap, não sei o que Passados 30 anos de ele ter se aparecido E só realmente uma obra de grandíssima qualidade artística, desde logo E enorme coerência ética, resiste este tempo E dá de existir muito mais anos E juntar a esta homenagem uma outra que se devia Não pelo tempo que faleceu, mas pela altura em que nasceu Fez no dia 9 deste mês, 75 anos, que nasceu o Adriano Correia de Oliveira Que morreu com 39 anos Com 39 anos devia ser proibido morrer-se Mas, pronto, acontece assim e aconteceu ao Adriano Portanto, eu vou cantar algumas canções de um e do outro Do Zé C. em particular Eu posso falar mais, porque prevei muito mais com ele Eu conheci-lo há uns anos atrás O Zé C. foi professor, não chegou bem a 11 anos Desses 11 anos, o primeiro ano foi professor em Mangualdo E depois, o ano seguinte, em 57, 58, foi professor em Lagos Depois, foi professor em 58, 59, em Faro Depois, 59, 60, passou, teve 10 dias em Augustrela E depois foi para Alcobaça E depois voltou para Faro, onde esteve 4 anos até 64 Na Escola Comercial e Industrial, agora a Escola de Tomás Cabrinha Daqui saiu para Moçambique, onde esteve 2 anos Depois concorreu para Faro e para o Museu de Setúbal Foi admitido no Museu de Setúbal, onde deu uma aula E depois foi expulso do ensino Pronto, assim Porque era assim destes tempos Era-se expulso e pronto A Zélia não trabalhava O Zé C. dava algumas explicações A quem não tinha medo De que os filhos tivessem explicações dadas por alguém que era perseguido pelo regime Que era regularmente preso por alturas do 1º de Maia E tal E então, o Zé C. passou a viver da música Ganhava alguma coisa com as edições dos discos Havia alguma solidariedade à volta dos discos do Zé C. Mas, por exemplo, os espetáculos não eram pagos Não é? Não se pagava nada Aliás, o próprio Zé C. tinha das canções Ainda há pouco ao almoço falávamos disso Das canções que fazia uma Digamos, uma noção muito instrumental No sentido de que eram Que eram peças que ele punha ao serviço das pessoas Ele detestava tudo o mais que arrodeava a canção Detestava os espetáculos, os palcos, os autógrafos Detestava visceralmente Era, pronto, era completamente avesso a isso Era o mais anti-espectáculo que se pode imaginar E eu cheguei a acompanhar o Zé C. Pessoa de coerência extrema Não foi condecorado Porque se recusou a preencher a papelada Que é preciso preencher para ser condecorado Então não foi condecorado por isso E pronto Lembro-me de uma frase dele que dizia que O condecorador também tem que merecer quem condecora Não é só... Pronto Era um bocado isto o Zé A relação do Zé Cacoalgar Prende-se muito com a sua vida de artista De criador cultural De criador de melodias únicas E de poesias que nunca fizeram concessões ao senso comum Ou seja, ele nunca fez poemas Para que quem os ouvisse ficasse agradável com o que lá vinha dito Não, não Ele fazia poemas Para dizer realmente aquilo que pensava sobre as coisas Independentemente do modo como as coisas eram entendidas A ligação da produção cultural do Zé Cacoalgar Tem a ver com oito anos essenciais da sua vida Que são entre os 28 e os 35 anos Que são anos essenciais na vida de toda a gente Nestes anos o Zé Cacoalgar Gravou muitas das músicas que hoje nos são muito familiares Os vampiros, os meninos do Bairro Negra Vila do Olhão Sei lá, quantas coisas mais As cantigas do Maio Etc E muitas outras Que não gravou quando cá estava E não gravou aqui Gravava no Porto, nessa altura Não gravou quando cá estava Mas que aqui fez No Algarve Particularmente em Faro São canções desse tempo Dos anos Sobretudo dos anos 61 A 64 65 Quando ele sai daqui Portanto, eu vou cantar umas quantas canções do Zé Cacoalgar Desse período Canções de produção Algarvia Do Zé Cacoalgar E Na próxima segunda-feira Vou estar em Faro Lá embaixo No Jardim de Alvivar A cantar mais Na rei de 24 para 25 de Abril Columei Portanto, vou cantar Sei lá, uma dúzia de cantigas Por aí Coisas que são desse tempo Deixem-me só dizer uma última coisa O Zé Caco criou Criou uma canção nova em Portugal Existia A música que existia A música ligeira Que existia em Portugal Não esta que servia Parte dela em fundo Aqui, música erudita Mas a música ligeira Que existia em Portugal Era o fado de Coimbra Com as características que tinha Com alguma erudição Alguma cautela Dela Sobretudo na construção Melódica e tal Mas muito lamecha Muito choroso Muito choramingão Diz respeito ao discurso Mas que tinha alguma aproximação À música tradicional Depois havia o fado de Lisboa De faca e alguidar A maior parte dele Das pedras da rua Não te passes com ela À minha rua Não pises as pedras Porque se não Ceredo o morro Desgosto E tal E por aí fora O que é muito respeitável Mas é o que é E havia o que mais tarde O João Paulo Guerra Que é agora Provedor do ouvinte Na Antena 1 Como chamou O Nacional Cancelotismo Que é O Nacional Cancelotismo Que é uma expressão gloriosa Que onde cabia O António Calvário O Madalena Iglesias O Simónio de Oliveira O Artur Garcia O Artur Garcia O António Carreira E pronto Seria isso Hoje o Nacional Cancelotismo Era a música Era a canção que havia O Zé C. Afonso Saiu do Fado de Coimbra Saiu o sorrateiro Do Fado de Coimbra Porque tinha outras coisas Para dizer E então criou aquilo Que ele próprio dizia O movimento da balada E até dizia Olha, chamei-lhe balada À falta de melhor Foi o termo Que eu encontrei Que mais Enfim Que mais se aproximava Que eu queria fazer Não encontrou músicos Que tocassem com ele Em Coimbra Por causa do apego Às tradições Que foi em Branco Que há bocado falávamos Não tinha guitarristas Que tocassem com ele Foi o filho De um amigo dele Rocha Pato De um amigo dele Mais velho O Rui Pato Que era Para eles E portanto Criou uma nova canção Quando nós falamos Águas e pedras Do rio Meu sono vazio Não vão acordar Isto não é Fado de Coimbra Senhor poeta Vamos dançar Cai em cometas No alto do mar Isto não é Fado de Coimbra Mas Não só isso Foi buscar A música tradicional E depois Quando foi para a África Trouxe lá ritmos africanos No Venham mais cinco Numa sentada Que amado já Enfim O Zeca criou uma Estética musical Nova Na canção Chamada Ligeia Portuguesa Portanto O Zeca criou Uma música Uma música nova Uma vez Ouviu o Sérgio Godinho dizer Que o Zeca Abriu janelas Onde nem paredes havia Completamente verdade Foi o primeiro Dos artistas portugueses Todos eles Todos eles Antes mesmo Da Amália A encher o Coliseu dos Regreiros Foi o primeiro E morreu poucos anos depois O Zeca E morreu cedo Morreu com 57 anos Também não devia ser bem autorizado Morrer-se com 57 Agora devia ser ainda menos Ser autorizado Portanto É desse A vida Algarvia Do Zeca Que eu falaria Gostava a dizer-vos Por exemplo Mais um Segredo Que eu não volto a cantar Rios que vão Para o mar Deixem meus olhos secar Águas das pontas Calai Ao Ribeira Chorei Eu não volto a cantar Águas do rio correndo Poetas morrendo Para as plantas do mar Águas das pontas Calai Ó Ribeira Chorei Que eu não volto a cantar Naquela casinha ali dentro Dei há bocado Com os versos do António Aleixo Que não venham neste livro Que vos deixo Nem nos ideias E que eu estou convencido Que o neto O Vítor Passado Lentes Que eu já os criografei E segunda-feira já nos manda perguntar São os versos do hino Aqui nos cursórios O Zeca Foi quem primeiro cantou O António Aleixo Também Fez música Fez uma balada Chamada balada Aleixo E em que ele Enfim alterava Um pouco os versos do Aleixo Porque ele disse Quem canta por conta sua Canta sempre com razão Que é o que mais vale ser Para tal da rua Porque você não analisava Mas o António Aleixo Não escreveu bem assim O Aleixo escreveu Quem canta por conta sua Quer ser com muita razão Antes para tal da rua Que eu vou chegar ao lateral Mas eu vou cantar Como o Zeca cantava Quem canta por conta sua Canta sempre com razão Canta sempre com razão Mais vale ser Canta sempre com razão Que trouxe-me na prisão, que trouxe-me na prisão. A Deus que me for de glória, a Deus que me quer dormir. Nem me acalhe esses teus olhos, que me quero desprender. Com os céus me confundo, amor, desde que te vi, amor, desde que te vi. Nada mais vejo no mundo, quando te não vejo a ti, quando te não vejo a ti. A Deus que me for de glória, a Deus que me quer dormir. Deita cá em seus teus olhos, que me quero desprender. Agora pedi aqui o Adriano Coveia de Oliveira, o dia 20, onde estive há duas semanas. Ó alemtejo dos pobres, reino da desulação, não sirves quem te despreza, é tua a tua nação. Não sirves quem te despreza, é tua a tua nação. Não vás a terras alheias buscar sementes de morte É na terra do teu pão que se joga a tua sorte É na terra do teu pão que se joga a tua sorte Terra sangrenta de sempre Terra morena de monta Vilas da Cusquia em Botão Doce rama em Baleizão Baleizão foi assassinada em maio de 1954, até em 1909 O poema desta canção, que eu não cantei toda, é do Urbano Tavares Rodrigues Provavelmente quem levou de maneira mais coerente Aquela história que muitos se lembram da reforma agrária O Urbano Tavares Rodrigues e o irmão Miguel e o irmão Jorge Eram ricos agrários da região de Moura Grandes latifundiários Acharam muito mal o Miguel e o Urbano Que terem andado, depois de terem andado a vida toda a dizer mal A dizer a terra quem a trabalha Ficarem na condição latifundiários a seguir ao 25 de abril Fizeram partilhas com o irmão Jorge Que não estava para aí virado O Urbano pediu pedaço de terreno Para dar uma filha, construir uma casa E os dois, o Miguel e o Urbano Tavares Rodrigues Entregaram a sua imensa propriedade A uma unidade coletiva de produção Nunca mais desfeita da vida, curiosamente Enfim, isto vale o que vale Foi o Mário Soares que deu emprego Nos últimos anos de vida O Urbano Tavares Rodrigues do Colégio Moderno O Urbano Portanto, aquele poema era do Urbano Tavares Rodrigues E falava em uma lição Onde foi assassinada a Catarina Chamava-se Catarina O Alentejo a vir o nascer Chamava-se Catarina O Alentejo a vir o nascer Santana j'viro-mei vida Malais ao avião morrer Santana j'viro-mei vida Salmo-se Catarina j'viro-mei vida Salmo-se Catarina j'viro-mei vida Salmo-se Catarina j'viro-mei vida São José que fazia referências e este refrão um choro São José que fazia referências e este refrão um choro Malais ao avião-se-mei vida A cão-se-mei vida Salmo-se-mei vida A cão-se-mei vida A cão-se-mei vida A cão-se-mei vida A cão-se-mei vida Acalma o furor Campina que o teu pranto não Quem viu morrer, Catarina, não perdoa quem matou. Quem viu morrer, Catarina, não perdoa quem matou. Não perdoa quem matou. Não perdoa quem matou. Não perdoa quem matou. Um amigo de ele. Não perdoa quem matou. Mas eu também não estou a cantar inteiras. Posso cantar de 5 delas. Canto mais, não é? Uma delas é esta. Tenho uma curiosidade. A versão desse tempo, a versão original, tinha um refrão diferente do que depois foi gravado. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Hay amor? Ai amor não. Hay amor sim. Hay amor tem pena de ti. E ele gravou em 71 Minha mãe, quando eu morrer Minha mãe, quando eu morrer A chora, porque é muito amador A chora, porque é muito amador Vem então dizer ao mundo Vem então dizer ao mundo Ai, Deus, meu Deus, meu Deus Ai, Deus, meu Deus, meu Deus Ai, Deus, meu Deus, meu Deus Outra canção Foi feita aqui em Faro Que ele depois explicava Que nas suas privações Com os amigos mais chegados António Maramona, poeta O bronze, o escritor Luísa Neto Jorge Poeta, o poetisa O José Louro Combraram um barquito E de vez em que iam remar Para a Via Formosa E foi que nasceu esta cantiga Sobre os filhos da madrugada Pelas praias do mar Nos vamos à procura De queijo estraga Pelo ao bimbo da flor Com o ramo Dabagamos de vaga e vaga Não sobramos de dor Nem mais Quando as praias do mar Nos vamos à procura Lá no cinto de uma montanha Acendemos uma fogueira Para não se empacar a chama Que dá a vida na noite inteira Mensageiro com a chamada Companheira da madrugada Quanto a noite a dia que a banha Lá no cinto de uma montanha Onde o vento cortou a barras Largaremos tua noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia o rompido da honora Virá por a minha galera Que a vitória já dá-me espera Três que avisa Mulher encampada Virá por toda a minha barra E o vento cortou as canas Do canadiano E a foice de uma ceifeira De Portugal E o som da bigorna Como um clarinho ser Vão-me dizendo em toda a parte O pintor morrer Teu sangue pintou Reclama outra morte igual Só olho por olho E dente por dente vá A lei assassina a morte Que te matou Teu corpo pertence à terra Que te abraçou Esta canção Ouvia pela primeira vez Então tinha sido gravada Tinha um bozeca Se dispulso em si Já a canção E tinha quatro filhos Para criar E assim E com o Morreu com esta música Aliás o direto também Ao festival da TV Mandou-me ao festival da TV A canção próxima Foi rejeitada por um júri de seleção Por falta de qualidade A canção próxima A canção próxima A canção A canção Ouvia pela primeira vez E se houver Uma praça de gente E se houver E uma estátua E uma estátua E uma estátua E uma estátua De febre a arder Andalguém É que se houver E uma estátua E não há quem Ninguém vem levantá-lo do chão, ninguém vem levantá-lo do chão. Vejam bem, que não há só que a porta se entenda. Quando um homem, quando um homem se foi a pensar, que ela vem, quando uma noite ao galento do aranha, quando uma noite ao galento do mar, quando uma noite ao galento do mar, ninguém vem levantá-lo do chão, não há velho que a valer, não há velho que a valer. Esta pensão para vos é que é sete e sete. A CIDADE NO BRASIL